Hoje é dia da gente testar uma menina, uma ex-namorada de um amigo meu aqui. O Igor, atualmente, ele é casado. Ela ficava o João Gloriano, o outro ex dela, falando que ele deu o iPhone pra ela e tal, e eu não dava nada. Mas eu comprei um presente pra você, mas só te dou se você voltar comigo. E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo. Por quê? Hoje é dia de eu fazer aqui um teste de interesseira. Hoje é dia da gente testar uma menina, uma ex-namorada de um amigo meu aqui. Se ela é interesseira ou não. Dessa vez, não é ex do Dentinho, né? Uma vez a gente testou a fidelidade de uma ficante do Dentinho e não deu nada certo, né, Dentinho? Não deu muito bom, não. Eu tô nervoso. Não deu nada certo. E tipo assim, o Dentinho gostou demais que a gente fez esse teste com a ficante dele no passado. A gente testou se a menina que ele tava ficando era interesseira com a minha BMW Z4 conversível que eu tinha. E abriu os olhos do Dentinho, isso. Tanto que ele parou de ficar com a menina e nunca mais nem viu ela, tá ligado? Tá. Ah, não, mano. Você tá de brincadeira. Conheço. Ah, não, parça. O que essa menina tá fazendo aqui, parça? Não acredito, não. O que foi, Dentinho? Ué, parça. O que essa menina tá fazendo aqui, mano? Desce aqui pra conversar. Boiou, hein? Não acredito que você fez isso. Ah, não, parça. Tá de brincadeira, mano. O que é que você vai, velho? Aí, Dentinho. Só. Aí, parça, tá fazendo aqui, mas não rolou nada. Ah, não, parça. Tá de brincadeira. Não rolou nada, mano. Tá suado. Você não conhece ele? Não. É, falou pra mim que tava, que tava solteiro. Falou que não tava ficando com ninguém, nem namorando, nem nada. O que aconteceu? Tá funcionando. O que que você tá fazendo com ele? Não aconteceu nada. Isso aí... Não, vai ficar de boa. Isso aí é de boa. O que aconteceu? Eu ia buscar a gente lá e ia aceitar carona. Você aceitou carona, você entra no carro, tipo, de uma pessoa que você não conhece. Entra de boa e basta. E hoje, o Dentinho trouxe o primo dele, o Igor. Fala, Igor. Fala, Marcos. Tá tranquilo? Fala. O que é o primo? Rapaz, eu vou falar pra você esse moleque. Eu avisei ele, avisei, avisei. Não sei porquê. Eu tô com um precedimento ruim, igual aquela vez. O negócio é o seguinte, rapaziada. O Dentinho trouxe o primo dele aqui, o Igor, né? O Igor, atualmente, ele é casado. Porém, tem uma ex dele, de muito tempo atrás. Faz quanto tempo que você terminou com essa ex, ô Igor? Há uns três anos. Há uns três anos? Há uns três anos. Há uns três anos que ele terminou com ela. E conta pra gente aí o motivo da principal briga de vocês terem terminado, pra galera entender por que a gente vai fazer o teste com o iPhone 11 hoje. Você me disse que ela, tipo, falava muito do ex dela pra você. Uma coisa assim... Conta mais pra galera aí. Ela ficava vangloriando o outro ex dela, falando que ele deu o iPhone pra ela e tal. E eu não dava nada. Ele bancava ela. Ele bancava ela e eu... E ele queria te comparar com esse tipo de cara. Queria. Queria te comparar e não deu certo. Coitado do bicho de trabalho, recebia mó pouquinho lá. Não dava nem pra manter o ranguinho dele e a bicha ingrata. É verdade. Hoje o Igor vai descobrir se ela é interesseira ou não. Porque você tá que saindo talado na sua garganta desde quando você terminou, né? Eu falei pra ele, falei, rapaz, eu conheço o cara certo pra nós descobrirem o seu iPhone 11. Eu falei, vamos lá. Tá aqui, aqui o grande homem. E galera, o Igor mandou mensagem pra ela depois de muito tempo, falando que tá esperando ela aqui no trabalho dela. Aqui na vaga do estacionamento. E ele vai colocar essa caixinha aqui do iPhone 11 dentro de uma sacola. E na hora que ela chegar pra vir ver o que ele quer com ela, né? Como faz muito tempo, a gente não sabe nem qual que vai ser a reação dela, tá ligado? Mas o Igor vai fazer o teste. Vai pedir pra voltar com ela a troca de um iPhone 11. Ele falou pra mim que se ela não topar, deve ser porque ela vai tá doente, uma coisa assim, né? Porque você acha que ela é interesseira, né? Você praticamente afirma. E se ela quiser voltar também, ele não tem interesse. Atualmente o Igor tá com outra mulher, ele não quer mais nem saber dela. Então a intenção é trolar ela. Vamos ver se ela vai aceitar esse celular ou não. Se ela aceitar, na hora que ela abrir, ela vai ter uma surpresa. A caixinha vai tá vazia. E vai chegando aí, barulhão. E eu entendi, vai chegar chamando ela de interesseira a todo custo, tá ligado? Então, rapaziada, vamos fazer o seguinte, Igor. Fica aqui, moleque. Espera por aqui, aqui assim, ó. Que é onde você combinou com ela, né? Pra ela vir. E seja o que Deus quiser. Vou pegar uma sacolinha ali pra você guardar esse aqui, né? Porque senão ela vai ver de cara que já é um iPhone também. E seja o que Deus quiser, rapaziada. Vamos colocar uma metinha aqui, ó. De 150 mil likes nesse vídeo. Se esse vídeo bater 150 mil likes, eu vou procurar outra pessoa que queira testar esse ficante ex-namorada. Então, conto com a ajuda de vocês aí. E também, não esquece de se inscrever no canal, porque todo dia sai vídeo meio-dia e seis horas da tarde. Tinha uma sacolinha aqui, coloca aí dentro. Coloca aí. Boa sorte, Igor. Boa sorte. Vou colocar aqui pra você. Vamos que vamos, Lentinho? Vamos que agora o menino precisa de sorte. Porque, rapaziada, encontrar a ex, meu filho, é rolo. É rolo. Então, vamos lá. Gente, ela tá vindo. Vamos ver se ela é interesseira mesmo. Fer. Oi. Vamos conversar, né? Conversar o quê? Não tem conversa. A gente terminou, não ficou nada explicado, não entendi nada. Não. Ô, Igor, ó. Pelo amor de Deus, viu? Você é um inútil. Não presta pra nada. Nunca me surpreendeu com nada. Nunca me deu nada, tá? Não, não preciso ser assim também. Eu que pago o seu lanche. Não, não preciso ser assim. E agora você vem com graça? Ah, meu. O estinal de sua relação do menino será inteiro. Você é sempre do mesmo jeito. Nem trabalha. E se eu mudar isso? Você já falou mil vezes que vai mudar. E sempre a mesma coisa. E se eu mudar isso? E aí? Não muda. Eu sei que não muda. O senhor que sabe que eu tenho um presente pra você. Presente? Agora? Presente. Mas eu não sei. Não sei se eu devo te dar. Eu não sei. Mas eu... O que que presente é? Você nunca nem me deu nada. Agora você quer me dar alguma coisa? Você quer? Mas eu comprei um presente pra você. Mas só te dou se você voltar comigo. Igor, nós não dá mais certo. Não dá, sabe? Eu não sei. Tem certeza? Não dá demais. O que que é? iPhone? Ah, tá. Tem certeza? Não. Ai, mentira. O que que é isso? Não, eu consegui comprar pra você. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, um iPhone 11? É, novinho. Novinho? Não, mas só se você voltar comigo. Ah, dá pra conversar, né? Dá pra pensar certinho. Ai, que lindo. Você tá me tirando, né, meu? Pelo amor de Deus. É interesseiro assim, é interesseiro. Eu falei pra você dessa mulher, rapaz. Você não acredita em mim. Vai ser interesseiro. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. O que aconteceu? Eu não acredito. Ela achou que eu tinha um iPhone mesmo. Ela ia voltar com você? Entendeu? Ela ia? Ia voltar, volta. Ia voltar, ia voltar. Ia voltar só por causa do celular. Ia voltar só por causa do celular. Valei, mano. Rapaziada. Ô, tem gente, mano, que tipo assim... Que ia cair. Eu sabia que ia cair, tá ligado? Porque na hora que ele chegou lá em casa com o dentinho, e eles falaram assim, que a menina, mano, ficava pagando mó pau pra um ex dela, que ela namorou no passado, que deu o celular pra ela. Ficava pagando mó pau. Na hora que ele chegasse trucando iPhone 11... Ela ia querer. Ela ia querer. Só que eu vou falar pra você, eu acho que ainda... Depois ele falou... Você falou que você tinha comprado parcelada, a visca, você não chegou a falar. Não, não, não. Não falei nada. Rapaz, depois que ele terminava as parcelas, ele ia embora com esse telefone. A gente trouxe aqui, ó, o celular com a caixinha vazia, tá ligado? Com a caixinha vazia. Mano, qual que foi a reação dela na hora que ela abriu a caixinha? Não, ela tava feliz abrindo a caixinha, quando ela abriu, ela ficou puta. Quando ela abriu, ela ficou puta. Quando ela abriu, ela ficou puta. Não, eu queria ver a cara dela, tá ligado? Acho que eu devia ter colocado uma câmera aqui, ó, nessa Mercedes aqui, outra aqui, tá ligado? Mas, consegui me fazer o teste, mano. Desculpa qualquer coisa, se... Eu vou falar pra você. Entendeu? Se me perdoe, mas eu só mostrei a verdade pra você, viu? É nóis, tá ligado? E bom, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Não esquece de deixar o like. E também, não esquece de ativar o sininho de notificações, porque tá saindo um vídeo novo aqui no canal, meio-dia e seis horas, todos os dias. Bom, por hoje é só, mas se você quiser, pode tentar fazer outro teste pra cima dela. Tanto menos, não acho. Rapaz, ela merece, né? Dá pra não tentar. Se esse vídeo bater 100 mil likes, vai dar um jeito de testar ela. Pode ser? Faz outro, faz outro. Pode ser, então. Bom, por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON